Beleza, agora deu uma normalizada aqui, vamos abrir então o nosso banco de dados lá, deixa eu botar aqui um asterisco, um ponto asterisco aqui para listar todos, e vamos abrir aqui então o nosso banco lá, que é o banco de produtos, certo? Que veja que eu não tenho nenhuma tabela, não tenho nada lá dentro, então vamos criar a nossa primeira tabela aqui dentro, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o mesmo que nós temos lá, que é produtos, né? Tem uma tabela chamada produtos, e os campos que nós temos lá, eu vou usar aqui os mesmos campos que nós temos aqui, então é o pró-código, pró-descrição, pró-valor e pró-quantidade, né? Então vamos lá, então é o pró-código, certo? Que esse cara é um integer, ok? Veja que eu não vou fazer a parte de cadastro aqui, mas de qualquer forma ele é uma chave, ele é uma chave, né? Mas vamos deixar aqui então do jeito que está aqui, porque na verdade a gente só vai usar ele para trazer os dados que estão lá no servidor, então vou deixar só esse cara aqui mesmo, esse cara aqui é o pró-código, ok? Esse cara aqui então vai ser o pró-descrição, certo? Então o que nós temos aqui, que tipo? Aqui é um texto, né? Então está aqui então, um texto aqui, ok? Botamos aqui mais um aqui, o próximo vai ser o valor, pró-valor, opa, e aqui vamos botar ele como real, e por último então vamos criar aqui mais um, que vai ser o pró-quantidade, certo? Que vai ser então aqui um integer, ok? Beleza, vamos conferir aqui pró-quantidade, ok, ok, é isso aqui mesmo, beleza? Criamos ele aqui, então está criado aqui ele, está certo? Vamos confirmar aqui, está tudo certo, está tudo certo, ok, vejo que eu não vou ter absolutamente nada dentro desse camarada, né? Eu não vou ter nada dentro, deixa eu só fechar esse cara aqui e abrir ele de novo aqui, certo? Vejo que está tudo ok com ele. Qual que é a ideia agora, pessoal? A ideia é que os dados venham desse cara aqui, sempre do SQLite, e se eu estiver online, ou tu pode botar um botão para atualizar, aí ele vai lá no servidor, ou seja, iria aqui no banco de dados aqui, que pode estar lá na Amazon, qualquer lugar online, na tua rede local, e aí atualizar os dados de quem? Do teu SQLite, está certo? Então vejo que, vejo que o meu banco de dados lá na web, por exemplo, lá no servidor, tem esses dados aqui, tem esses produtos aqui, ok? E o meu SQLite, ele está completamente vazio, então se a gente for navegar aqui, eu não tenho absolutamente nada dentro dele, está certo? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, na nossa programação, é povoar, a gente vai então, digamos assim, atualizar os dados no meu SQLite, está ok? Até antes disso, nós precisamos fazer as ligações aqui, com o nosso SQLite, a gente podia até aproveitar e fazer o seguinte, a gente podia até criar, deixa eu abrir aqui o meu SQLite browser, e vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse banco de dados aqui, que nós temos, certo? E vamos inserir alguns registros aqui, certo? Vamos inserir aqui um novo registro aqui, botamos por exemplo aqui um código 1, que vai ser, botamos aqui então, colheitadeira, certo? Botamos aqui um valor, aqui 456, sei lá, botar qualquer coisa aqui, 56, beleza? Então, vamos atualizar aqui, e vamos dar um, veja então, que aqui nós já criamos aqui, um registro, está certo? Nós já temos esse registro aqui, que é essa colheitadeira, poderíamos colocar aqui mais um registro, vamos já colocar, vamos, até botar aqui o segundo registro, aqui só para, então, botar aqui, então, aqui se for o segundo, ok, certo? Está ok, então, criamos aqui os nossos, dois registros, opa, eu não salvei, não tem problema, só para a gente poder testar ele aqui, é assim, vamos aqui, fazer a ligação, eu preciso de um, um fdquery aqui, para, esse camarada aqui, certo? Ou seja, nós vamos ligar com quem aqui, eu vejo que o nosso fdconnection, eu vejo que ele já trouxe aqui quem? O fdconnection scratch, porque eu só tenho, um fdquery aqui, só tenho aqui um fdconnection, porque os outros, lá é para conexão online, então, ele já pegou esse cara aqui, certo? Vejo que eu nem, nem estou renomeando aqui, tá? Então, eu só vou, acho que colocar, para ficar mais fácil o entendimento, o nome dele aqui, vamos voltar então aqui, que é o meu, não está aqui, produtos, esse que light, seja para saber então, o que é, lá do meu, esse que light, esses caras aqui, tá ok? Beleza, então, esse cara aqui, é lá do meu, esse que light, então, olha só como que nós vamos fazer isso aqui, vamos já dar dois cliques aqui, dar aqui um select, asterisco, from, produtos, vamos já executar ele aqui, veja que ele já me trouxe, que tem dados de lá, então, é isso aqui mesmo, vamos adicionar aqui, certo? Vamos ativar aqui, ok, feito isso, vamos lá para o nosso bind aqui, veja que meu, meu, string grid aqui, não tenho nada, certo? E vamos então pegar, da onde a gente vai pegar? desse meu, esse, do meu, desse cara aqui, do meu select light, tá certo? Vamos jogar o código, vamos jogar aqui a descrição, o valor, e também a quantidade, certo? Então, tá aqui eles, aí claro, a gente pode vir aqui, ajeitar aqui, aqui, se não me engano, era 50, a gente tinha deixado, né? só botamos, só código aqui, código, deu para a bola, a descrição aqui, botamos aqui, descrição, certo? Botamos aqui uns 150, e para finalizar aqui, só mais dois aqui, o valor aqui, o valor, colocamos aqui, 70, e o quantidade, 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 tá só o QTD aqui, quantidade aqui, botamos aqui, 70 aqui também, ah, o valor a gente tinha botado um pouquinho mais, né? Botar aqui, 85, tá, beleza, então tá aqui, tá aqui pessoal, vamos ver se, vamos ativar esse, 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 esse keylight aqui, produtos desse keylight, na verdade, ele não atualizou, porque nós vamos ter que desativar aqui, a minha conexão lá, com o keylight, para ele poder pegar os dados autorizados, certo? Vamos autorizar aqui agora, não trouxe ainda, tudo bem, então eu vou ter que vir aqui, deixa eu, deixa eu só, deixa eu escrever aqui, essas mudanças aqui, é, ele travou de novo, vou ter que reiniciar de novo, eu estou com algum problema no seu computador aqui, certo? Ele está bem complicado aqui, peraí, é pessoal, então eu vou ter que reiniciar meu computador de novo, ele está, travou aqui novamente, certo? E eu também já vou ter que sair agora, de noite então, tem outro compromisso, e quando chegar, ou amanhã cedo, eu vou dar continuidade, a esse projeto aqui, para vocês, tá ok? Um grande abraço, até mais e tchau! Tchau!